Nelson, isto é começar a defesa no título? Vamos tentar. É a primeira prova, ainda é tudo muito cedo. O carro é novo, também estamos agora a experimentar. Mas vamos fazer por isso. Foi tudo bem? Correu, correu. Estamos agora, estamos quase há pouco tempo, ainda não tivemos tempo de experimentar e andarmos. Agora há pouco e pouco vamos ir evoluindo.